olá pessoal estamos aqui mais uma vez para um vídeo é eu tô começando o canal agora e espero que vocês consigam me ajudar se inscrevendo dando like compartilhando e são as coisas é como podem ver o vídeo ele se trata na verdade o canal se trata de um jardim da natureza ou seja vamos falar sobre animais sobre plantas até mesmo sobre lugares turísticos então não se esqueça sobre essas coisas são safaris essas coisas aí pois então hoje falaremos sobre animais exclusivos somente do brasil primeiramente vamos falar das araras vamos direto ao assunto para não ficar muito comprido para ver se você gosta também então vamos lá a arara azul arara canidé e arara vermelha elas são a mesma espécie de arara elas vivem só no brasil ok arara ela vive geralmente no pantanal vive em grupos voar em grupos e seus parceiros ficam com seus parceiros aí até o final de sua vida ou seja a casar uma vez com um parceiro um parceiro aí vai ficar pelo resto da vida vai ser isso entendeu então tá tudo aí bem agora iremos passar para o tatu bola exatamente tatu bola o tatu bola porém é um porém é sempre porém tem que ser porém senão não tem graça então porém o tatu bola é um animal que vive mais para o nordeste do brasil e que ele vive na bahia em piauí esses lugares mais norte do brasil ele é um animal que quando se sente ameaçado como você já sabe ele vira uma bola ele se enrola todo e vira uma bola é bem parecido com certos tipos de animais que também se protegem com casco ou com espinhos como oriços ectinas e até mesmo por porcos espinhos vamos dizer assim bom gente o vídeo vai ficando por aqui mesmo e se vocês querem que eu fale mais um pouco tipo assim como se fosse uma série mesmo aí vocês perguntam peraí mais você não está muito adiantado tô atento adiantado mesmo porque pra pra gente não não ficar muito perdido aí não ficar com timidez se conhecer melhor tudo como que vamos então se vocês quiserem deixa o like e tchau até mais